Na madrugada de hoje, dia 5 de dezembro de 2011, acompanhado de alguns jornalistas, estivemos na Fundação Hospitalar para verificar as condições das pessoas que vão àquela casa de saúde em busca de um tratamento. Lá na Fundação Hospitalar, ou no Hospital das Clínicas, encontramos dezenas de pessoas, muitas das quais estavam desde as 9 horas do dia anterior, ou seja, do dia 4, buscando uma ficha para um atendimento especializado. As pessoas que foram ou que estavam lá nos relataram ainda que a Fundação Hospitalar fecha as suas portas às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite. E todos aqueles que lá estavam em busca de um atendimento médico são obrigados a permanecer até a manhã do dia seguinte, ou seja, até às 5 e meia de hoje, do lado de fora da Fundação, expostos ao tempo, expostos à chuva, sem ter direito a usar o banheiro, sem ter direito a beber sequer água. Então, dezenas de pessoas que procuram todos os dias a Fundação Hospitalar são obrigados a se submeter a esse tratamento, ou seja, dormir no chão, em colchonetes, em toalhas, em lençóis espalhados pelo chão, pelo pátio da Fundação, na área externa, lutando em busca de uma ficha para serem atendidos por um médico. Nos causou também espanto e indignação a presença de duas pessoas, um casal, um senhor de 85 anos e sua esposa de 75 anos, que estavam dormindo na porta da Fundação Esportes ao Tempo, lutando por um atendimento médico, lutando por uma ficha para serem consultados. Isso demonstra a falta de cuidado, a falta de tato, a falta de atenção com as pessoas que precisam do serviço público de saúde. Nós vimos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, alguns deputados discursando em defesa de planos privados de saúde. Nós não somos contra os planos privados, mas nós entendemos que, antes dos planos de saúde, nós devemos, sim, defender as instituições públicas que prestam o serviço à população acriana gratuito, porque as pessoas que lá se encontram, as pessoas que se socorrem do serviço público de saúde, não têm as mesmas condições, não têm recursos sequer para pagar um plano privado de saúde. Então, nós queremos ver essas mesmas pessoas defendendo o serviço de qualidade para aquelas pessoas mais carentes, aqueles que não têm condição de pagar. E aí vocês vão ver agora o resultado dessa nossa ida. Nós vamos apresentar um trabalho sem cortes, um trabalho em que vocês, em que quem vai assistir vai poder tirar suas próprias conclusões sobre a real situação das pessoas que procuram a fundação hospitalar, que procuram um atendimento de saúde no Estado do Acre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim em Peçarais, eu estou passando um isômio para mim, eu vim marcar um isômio amanhã, eu estou aqui, nessa pendência aqui, né, passando sede, vocês estão vendo aí, ó. A senhora chegou? É, né? É, né? Cadê a mulher com controle? A mulher com controle? A mulher acabou, acabou. E aí, a pessoa passou para mim um isômio, né, eu vim marcar um isômio amanhã, né? Eu falei, como é que jogado? A gente fica aqui, ó, assim, desse jeito, assim, ó. Aí, o irmão está ali, ó, 80 anos, 80 anos, 80 anos. A senhora tem quantos anos de idade? Eu tenho 75. A senhora chegou que horas aqui? Que horas a senhora chegou aqui? Eu fiquei aqui em 4 horas da tarde. Da tarde? É. Estou aqui até agora, que o mestre está no chão aqui, ó. Passando um malo, né, vontade de tomar água, vontade de ir no banheiro, e estamos aqui jogados, que não... Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Às vezes, quando está chovendo aqui, para a gente entrar sem bater na porta. É triste ficar nessa vida aqui, ó. O Renato pretende pegar de nós, ó. Como é que é teu nome? Maria do Carmo Fernandes. Pode falar, Maria? Posso. Não é o que ficou dando, não. É a menina, né, a menina? Fala aí, Maria. Maria, tu chegou que horas aqui? Eu cheguei 6 horas da tarde. Já peguei, já, sem o controlezinha, 5. Já às 5, já para amanhã, isso para ver se consegue. Uma hora da madrugada, tu chegou 6 horas da tarde. Cheguei 6 horas da tarde, para ver se consigo um retorno, para agendar, agendar um retorno, o meu médico é o doutor César Pan. Porque a semana passada, já estava agendando para o doutor César Pan, já para o mês de janeiro. E eu essa, amanhã, se abrir vaga, eu não sei se eu vou conseguir, para que mês eu vou conseguir agendar. Não sei qual o dia e nem qual o mês que eu vou conseguir, se abrir vaga. Não é todo dia que abre vaga, não. Muito difícil, ó. Quantas vezes você já teve que passar por esse sofrimento para poder ter direito a uma consulta? Olha, eu já fiz três tentativas. Um amigo meu já veio dormir duas vezes para agendar para mim, não consegui. Aí sabe o que foi que eu fiz para mim? Consegui agendar uma consulta, que eu não estava conseguindo aqui, não. Aí eu tive que falar, ir na administração. Aí lá o senhor Carlos Eduardo, que eu não conheço ele, só por nome, foi quem agendou para mim. Porque eu vim várias vezes e não consegui ir, não. Se você vier aqui, seis horas da manhã, você vai ver a multidão, faz medo a multidão de gente aí, então. Faz medo. E muitos não conseguem? Não consegue não. Quem vem amanhã, cinco horas no primeiro ano, não consegue mais não. Porque eu já vim várias vezes e não consegui. Você já vê gente aqui? Consegue não. Três horas da tarde já tem pessoas aqui para tentar agendar. Agendar no outro? No outro dia. E o teu caso, qual é? Não vai morrer a mil. Eu tenho que vim já no agente. Não sei nem que eu vou fazer isso. Só que eu já consegui. Só que eu já durmo que vá. Vem um centro no domingo. Eu sei. Já vem um centro aqui há muitas vezes. E quando chove? Quando chove. Quando chove. É, fica na chuva. Quando chove a gente tem molho, né? Vai lá, né? É difícil. Eles não abrem nem a porta da fundação, hein? Não. Oito horas já estava tudo trancado. A gente fica até sem água para beber. Tem que trazer no litro de água. Pode ver. A gente traz água para sempre. A gente está rolando sol para sentar no chão. É. Nós estamos sentando no chão ali. Nós estamos sentando aqui. Olha, as duas chaves que a gente tem passando aqui. Aí, essa senhora tem 75 anos. O velhinho dela ali está dormindo ali. Tem 85 anos. Eles estão tentando agendar uns exames. Tentando agendar exames. Eu estou com alguma coisa carinha até aqui. Porque quer que eu estou passando. Aí eles vieram tentar também, né? Ela está até com o pé dela doente aí, ó. Está com o pézinho. Não passa fome. Passa sono. Passa sede. Quando está no banheiro. Tem que ficar trancada a porta ali. Tem que fazer isso. Cigar no meio da rua, hein? É. É. É o pior com o cachorro. Jogar de pior. Tem para nós com o cachorro. Vocês vão tudo sentar fora. Vocês não podem ficar se dentro, não. Mas não tem que ficar. É que eu não posso ficar porque é o cachorro, né? Eu não posso ficar. É que eu tenho um cachorro. Qual é o seu nome? Meu nome é Geraldo Alves. Meu nome é Geraldo Alves. Está no Fiatron. Geraldo O senhor chegou a que hora aqui, seu Geraldo? Cheguei quatro horas Quatro horas da manhã? Quatro horas de manhã O senhor tem quase sua idade? Minha idade é 85 Quase 86 Jula, agora eu faço 86 Ah, é? É E é a primeira vez que o senhor vem aqui e fica nessa situação, deitado assim? Não, eu tenho que avisar aí Que nós dormimos em cima Sempre é toda a vida assim Sempre? O senhor mesmo? Sempre, é Eu ia dormir e foi É, mas não pode Ele não deixa entrar A gente tem que obedecer, né? O senhor sabia que o senhor tem Por direito estatutário De estatuto Do estatuto de idoso Prioridade no serviço de atendimento de saúde? Sim, senhor O que o senhor acha? A razão de governo não cumprir com esses seus direitos? Eu acho aí Pelas fantasias boas que ele faz Ele não cumpre muitas coisas Fica faltando, né? Não cumpre muito direito, não O senhor veio atrás de que tipo de atendimento aqui? Eu vim só com uma mulher Ah, é? É, sim Ela tem uma chocada que está na perna dela Está fechando um ano e é uma coisa sem recurso Que fica assim e ela não para trabalhando E aqui não quer chorar Doi muito Ela já está pensando O senhor está virando até um goto incômodo, né? A mulher aqui de manhã Aí você quer vir com ela, né? Para conseguir tem que dormir aí Senão não consegue Ele não consegue, não Ele não consegue, não Ele não consegue, tem que a gente ficar aqui forçando Fazer coisa que não é nada e ficar quietinha até achar uma dessas O senhor mora aqui em Franco? O senhor mora aqui em Franco No bairro Lino Como é que o senhor vende ônibus? Vende ônibus Vende ônibus Até aí na barriga linda dele, ele ia ter É, foi verdade É, na hora de ter chorão quente, quatro horas, né? Só tá muito É verdade A gente já tá idoso, eu já trabalhei muito Eu fui um trabalhador, trabalhei na agricultura Criei minha família toda, trabalhando no pesado Agora eu conheci, vi que as forças estavam fracas Aí eu vou pra cidade, vim pra cidade, pra ir Passando por uma dessas, né? Pode fazer uma filmagem? Hã? Pode fazer uma filmagem? Toma Como é que é o seu nome? Gilson Gilson, foi de Duque de Almeida Você é Gilson, qual o seu problema? Mas meu problema é que eu tô com essa mulher É que ela já tá com as três vezes que vem aqui Fica marcando, marca um dia, marca outro E é assim, a gente tá acompanhando ela todo o tempo Todas as vezes que o senhor vem, o senhor tem que ficar aqui? Tem que dormir aqui na fundação pra poder ser atendido? Tem que dormir aqui fora, pra ser atendido Dia de chuva, ele não abre? Nem no dia de chuva eles abrem aquela porta ali? Pai, dia de chuva, se quiser passar chuva aqui de baixo Que horas o senhor chegou aqui hoje? Eu cheguei aqui, bom, aqui no Rio Branco mesmo Eu cheguei umas 12 horas Aí eu vim e fiquei lá pela... Ali pela... É um terminal Aí eu vim pra conseguir um bote Aí o senhor tá... Agora são uma hora da madrugada O senhor chegou aqui por falta das duas horas Pra ser atendido amanhã Pra ser atendido hoje de manhã, no dia seguinte No dia seguinte E qual o problema que a sua esposa tem? Rapaz, eu não... Ela tem problema, assim, de dor, né? Aí tá sempre na consulta pra ver Parece que é enhoma, enhoma Aí, nessa luta, né? Pra... De onde é que o senhor veio? Eu? Sim Eu vim do senador Dilma É pra ser atendido aqui no Rio Branco, né? É É pra ser atendido aqui no Rio Branco, né? Não é porque a gente chega aqui, a gente não tem um lugar pra urinar, né? É pra cálho O senhor está aqui desde que horas? Cheguei às nove horas da noite Nove horas da noite, né? Pra ser atendido É, amanhã Pra pegar uma sobra de fio pra toda a Regina Jarudi E a gente dar um exame de uma... Um ecocardiograma O senhor sempre vem aqui pra... Quantas vezes o senhor vai vir aqui na... Quatro horas da semana Quase toda semana Terça-feira eu vou vir de novo E sempre nesse sofrimento? Todas as vezes Não abre a porta, não tem problema? Não, não, não Fica aberto até oito horas Oito horas, aí fecha Só cinco e meia da manhã Exato, sete horas aqui Fica deitado com o senhor aí todinho Deitado, como eu estava deitado no banco ali todinho Quantos anos o senhor tem? Sessenta, é, é, cinquenta e seis Exato, assim Exato, aqui, quando ele chega aqui, ele diz Não, tá fora do sistema Não tem luz A gente volta no outro dia É o que a gente faz Volta no outro dia, não tem Volta no outro dia, a gente passa quinze, vinte dias Pra marcar uma consulta Às vezes a gente vai trabalhar com o exame passa quinze, vinte dias Segunda e quarta-feira Aberto para o hospital do idoso E pra cá Tem que chegar aqui quatro horas da manhã Da tarde, né Pra gente dar um dople São só oito vagas Oito na quarta E oito na segunda-feira Muita vez chega aqui e bota o quarto vai Que não tem Hoje não tem exame de dople Segunda-feira passada foi isso aí, aconteceu E aqui fica do lado de fora a criança? Não, porque aqui não é a criança não Não, porque não vem criança pra cá Mas a primeira aqui é adulto Aqui mais adulto É só adulto Aí fica idoso, fica idoso Aí idoso fica sim Idoso fica sim Jogado aqui do lado de fora Do lado de fora e todinho São só pra quem chegar Fica criança, adulto, velho, tudo Seu de idade Não tem pra frente ao lado não Sempre pra frente ao lado não Mas aqui fora Fica de todinho Criança, adulto Cheguei de nove horas Já peguei a senha número vinte e um Vinte e um, né Vinte e um O senhor pode não ser atendido então? Hoje não pode Ou dificilmente Quando chega não tem válido, tá? Faz o sistema Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto